O número de mortos nos distúrbios que acontecem em Bagdá, no Iraque, após o anúncio de aposentadoria política do clérigo chiíta Muqtada al-Sadr, chegou nesta terça-feira a 35, enquanto a quantidade de feridos supera os 250. Os violentos protestos em Bagdá e em outros pontos do país continuaram durante toda a noite, um dia após que al-Sadr anunciou que deixará a vida política, o que fez com que milhares de seguidores fossem às ruas e invadissem o Palácio Presidencial e a sede do governo iraquiano. As forças de segurança do Iraque divulgaram hoje que quatro mísseis atingiram a chamada Zona Verde de Bagdá, onde fica o Palácio Presidencial e a sede do governo, que se tornou um campo de batalha. O influente clérigo pediu aos seus seguidores que se retirassem da Zona Verde de Bagdá e pediu desculpas à população pelo que está acontecendo no país. Pouco depois do pedido, as forças de segurança do país anunciaram o fim do toque de recolher. Nos últimos meses, o Iraque se tornou palco de uma escalada de tensão política após a suspensão de atividades do Poder Judiciário e do Parlamento.